Vamos dar um pulo até Campo Grande, porque nessa segunda-feira, né, 13 de junho, é feriado na capital. Porque a população comemora o dia de Santo Antônio. O repórter Gerson Fronassouf fala direto da igreja, junto com o centro de Campo Grande. Gerson. Muito bom dia, Israel. Falando aqui direto desse feriadão na capital. Hoje, segunda-feira, dia 13 de junho, é comemorado o aniversário do Santo Antônio, santo casamenteiro e também padroeiro de Campo Grande. As comemorações estão sendo realizadas desde sexta-feira, nas festas juninas, lá na Praça do Rádio. Encerra hoje com entrega de bolo, missa e procissão. Sete mil bolos foram vendidos aos féis, as vendas já estão esgotadas, com cerca de 500 alianças escondidas. E sobre as celebrações religiosas que encerram esse dia de comemoração, ao meio-dia tem uma missa aqui na Paróquia Santo Antônio, e às 18 horas tem uma procissão, que sai daqui até a Praça do Rádio, onde haverá uma missa campal e a comemoração continua.